Fala rapaziada, bem vindo ao meu canal, tudo bom com vocês? E eu vim aqui atrás desse vídeo pra vocês que saiu a nova personagem Caroline E é isso aí rapaziada, e vou mostrar um pouco o trailer pra vocês E não vamos deixar de se inscrever rapaziada, que não foi inscrito, deixar aquele like maroto E vamos compartilhar rapaziada, ativar o sininho pra receber todas as notificações rapaziada E vamos que vamos, dar aquela olhadinha aqui no flip, no trailer Show top, show bola E é isso aí rapaziada, não vamos deixar de se inscrever, deixar aquele like E vamos compartilhar pra poder me ajudar aí rapaziada E tamo junto rapaziada, falou Adiós Adiós E aí E aí